Olha, vocês querem nos seguir, Esporte Campeão AC, manda conteúdo pra gente, manda ideia, manda sugestão de pauta. Esporte Campeão é o canal aberto pra discutir com você, com a sociedade, você é atleta de alternimento, federação, comunidade, qualquer um que tenha uma ideia, que tenha uma sugestão. Traga pra gente que vira pauta aqui no Esporte Campeão, seu canal de esporte amado em todo o estado de Alagoas, valeu? Agora vocês vão pra um caixote, beijo no coração de todos vocês. Valeu, um grande abraço, bom feriadão, beijo, tchau! Cheia na Wani, e eu disse Wani. Wani foi ela que colocou. Vamos lá. Então ela te batizou como? O Wani, é o Wani, ela colocou o Wani. Tá chato. Tchau, tchau, ha, ha. Bom dia. Bom dia. Corta, moça, corta. Eu sou simplesmente irresistível. Eita, travei. É, ó, já esqueci. É, então desculpa. É assim, por favor. Categoria Gordo e Magro. O meu andar é erótico. Com movimentos atômicos. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana. A que melhor qualifica. E arte cores. Impressão digital.